Isso serve para que mesmo? Para testar a capacidade pulmonar. Ah, senhores ouvintes, isso serve para testar a capacidade pulmonar. Nessa caixa preta aqui temos o quê? Aqui vai ficar de perna. Não sabe, não? Vai detectar. Detector de bactéria com a luz negra. Passa o gel, Natália. Passa o gel, ó, tá normal. Já explica a patininha. Aqui. Aí você passa o álcool em gel. Aqui, ó, esses pontos que é tudo de bactéria na mão. Tudo esse amarelo é bactéria. Aqui, ó, na caixa. O que é isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí?